Eu ia falar o lance de como eu conheci esse álbum do Virtual, do Iron Maiden. Eu lembro que eu tava começando a curtir Iron, tá ligado? E aí eu comecei a colecionar CD. E nessa parada, eu falei, pô, vou comprar o CD do Iron Maiden. Aí eu vi lá, Virtual, na Americanos, velho. Falei, pô, vou comprar esse CD aqui. Aí quando eu cheguei em casa, ouvindo... Rapaz, esse cara não é o Gustavo Dixon, não. Será que os caras me enrolaram? Aí eu fiquei naquela, eu digo, meu irmão, velho. Tem alguma coisa errada aqui. Eu, puto, pra caralho. Não sei quanto foi o CD, 20 e tantos reais, alguma coisa assim, né? Na época que 20 e tantos reais era dinheiro. Era dinheiro pra caralho, né? Aí eu falei, caralho, viado, quem é esse cara que tá cantando, velho? Pô, será que os caras erraram o CD e... Meu amigo, quem sai? Será que erraram o CD e botaram errado lá, velho? Puta que pariu, opa. Tchau.